Uma carta aberta Meu coração Sou papel e tinta Na tua mão Sábio escritor O autor da vida Faz de mim poesia Para esse mundo E que se lembre A tua graça E que se lembre O teu amor E que se lembre A tua vida Faz de mim E que se lembre Sábio escritor O autor da vida Faz de mim Faz de mim poesia Para esse mundo Para esse mundo A tua vida Faz de mim poesia Para a tua glória Para a tua glória Que eu seja Para a tua poesia Tua canção Tua melodia Verso e refrão Fale Fale através Fale através Que se lembre A tua graça Faz de mim Faz de mim poesia Faz de mim poesia Faz de mim poesia Eis-me aqui Outra vez Diante de ti Abro meu coração Meu clamor Meu clamor Tu escutas E fazes cair As barreiras Em mim És fiel Senhor E dizes Palavras de amor E esperança Sem fim Ao sentir O teu toque Por tua bondade Liberta as meu ser No calor deste lugar Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Tu és formoso Tu és formoso Tão formoso Eis-me aqui Outra vez Outra vez Amor e esperança Amor e esperança Sem fim Me derramar Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que sou grato Dizer que és formoso Me derramar Me derramar Me derramar Dizer que és formoso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Fomos uéis Essa última canção Ela tem como título Novo E tá baseada Em Isaías 43, 18 É uma mensagem de Deus Pro povo que tava no cativeiro E ele diz Esqueçam o que se foi Não vivam no passado E eu posso imaginar Aquelas pessoas Olhando pro passado Se lembrando das vitórias Das glórias De tudo que Deus havia feito Das maravilhas Que Deus havia feito Mas também posso imaginar Aquelas pessoas Olhando pro passado E se lembrando Dos fracassos Das derrotas De todo Todo o mal Que eles haviam passado E também cometido Mas Deus vem e diz Esqueçam O que se foi Não vivam no passado O passado O passado é um bom lugar Pra gente aprender Mas é um péssimo lugar Pra gente morar E Deus diz Não viva no passado E ele diz Eu estou fazendo algo novo Você não tá percebendo? Eu vou fazer um caminho No deserto Eu vou Abrir riachos Num lugar ermo Nos lugares sem vida Nos lugares áridos Eu vou fazer Eu estou fazendo Existem momentos Que a gente precisa Olhar pra frente E não permitir Que o passado Ofusque A nossa visão De contemplar Aquilo que Deus Está fazendo Agora Porque ele está fazendo Ele está fazendo Com que todas as coisas Cooperem para o bem Daqueles que o amam Ele fez algo Ele enviou Jesus Jesus é o caminho Jesus é a vida E ele é a fonte De água viva Que jorra Para a vida eterna E é por isso Que Paulo vai dizer Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Se passaram Eis que tudo Se fez Novo Vejam Deus está fazendo Algo novo Coisas boas Vão surgindo Se prepare Para viver Vejam Deus está fazendo Algo novo Coisas boas Vão surgindo Se prepare Para viver Esqueço Que se foi Não viva Do passado Olhe pra frente Em direção Ao alvo Com nosso Deus O futuro Bom é certo Ele faz Ele faz Noermo E caminho No deserto Esquece Que se foi Não viva Do passado Olhe pra frente Em direção Ao alvo Com nosso Deus O futuro Bom é certo Ele faz Noermo E caminho No deserto No deserto No deserto Vejam Deus está fazendo Algo novo Coisas boas Vão surgindo Vão surgindo Vão surgindo Vão surgindo Vão surgindo Se prepare Se prepare Pra viver Vejam Deus está fazendo Algo novo Coisas boas Coisas boas Vão surgindo Se prepare Pra viver Vejam Deus está fazendo Oh 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 Gente, que alegria Poder participar Do Canto das Igrejas E esse canal Tem mais vídeos aqui Muitos irmãos e irmãs Participando E eu queria te convidar Assistir mais vídeos Deixar o seu like Compartilhar E se inscrever no canal Tchau 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 Tchau